Hoje a reclamação vem direto aqui do bairro Dom Miguel na rua Vitória. Para vocês terem uma ideia, olha aqui, essa daqui era o que seria a calçada dessa rua, mas metade da calçada já foi danificada. O que os moradores têm passado nesses últimos dias são a danificação dessa calçada e a rede de esgoto que está vazando também. Isso tudo por causa de uma obra que o pessoal veio, fez essa obra, mas até agora não finalizou ela. Veio aqui, fez o que tinha que fazer, mas não arrumou a bagunça. E os moradores, claro, estão na bronca, estão reclamando, até porque não dá para ficar assim, né? Ali eles até se reuniram para falar com a nossa equipe hoje, o seu José, a dona Célia. Dona Célia, inclusive, que é moradora aqui do bairro e tem um comércio aqui na região que está sendo prejudicado por causa dessa obra que o pessoal não arrumou o serviço direito, né, dona Célia? Eu estou sendo muito prejudicada aqui porque desde que começou essa obra, que minha loja está fechada, é daqui onde eu tiro meu sustento e estou sem poder trabalhar e eles têm que vir arrumar isso aqui. Está todo mundo aqui sofrendo muito aqui e eu estou pedindo uma providência já. E há quanto tempo vocês estão passando por esse problemão aqui? Vai fazer 15 dias. 15 dias tendo que aguentar o esgoto aqui, a céu aberto, a metade da calçada que foi embora e essa obra aqui que não foi arrumada, né? A minha calçada está quebrada, tem pouco tempo que eu fiz, né, e eu quero ver como é que vai ficar, né? E essa não é uma reclamação só da dona Célia, não. O seu José, que está aqui também, vai dar uma palavrinha com a gente. Seu José, essa água que está parada aqui acaba sendo até servido de proliferação para o mosquito da dengue, né? Preocupa o senhor? Realmente é verdade, isso aqui é um problema sério aqui. Quem todo dia fala que vem arrumar e nunca vem arrumar, entendeu? Prometeu de fazer terça-feira, não veio, da semana passada, né? Aí passou, na rua fazia sexta, sexta não fez, sábado também não. Já hoje é terça de novo, né, e está nesse mesmo jeito aí. Eu moro aqui, ó, dentro do começo do bairro aqui, né? Mas agora com esse problema aí, aí ficou muito, ficou difícil para nós, né? Nenhuma resposta vocês tiveram até agora? Só enrolação? Só enrolação, fala que vai fazer e não faz. Aqueles mesmo que fizeram ali, fizeram ali também, arrancaram e botaram para acolá. Ninguém sabe o que é que significa e pronto. Todo dia vem fazer e nunca vem fazer. E essa daqui é uma rua bem movimentada, né? Não tem fim que a gente está aqui, passa carro, passa ônibus, passa criança, que acabou de sair da escola também. Aqui é muito movimentada a rua Vitória, que mora aqui desde o começo.